Olá! Hoje, domingo, você aproveitou o fim de semana para sair com a família, passear e talvez fazer compras. E falando delas, já comprou algo que nunca usou? A resposta é sim para quase metade dos brasileiros. Mas o que leva uma pessoa a comprar aquilo que não precisa? Será preocupação com a imagem que transmite aos outros? Ou compraram porque se sentiram discriminados por um vendedor? Muitas vezes pode ser mesmo falta de organização financeira. O shopping, perfeito para começar um romance. Olhar aqui, uma conversa ali e pronto. Lá saem eles, os consumidores, com as sacolas cheias de compras. Foram acertados em cheio pela flecha do cupido do consumo. Tipo, paixão à primeira vista, sabe? Ah, eu costumo fazer isso. Gostei, eu levo. Porque as vezes que eu não levei, depois acabo me arrependendo. Vai que, sei lá, você andando por aí encontra o seu par perfeito de sapato, claro. Eu sou viciada em sapato. Eu devo ter vários. E muitos que eu não usei. Já chegou a comprar quantos assim, de uma vez só? Ah, de uma vez só, no mínimo uns 10. E se não for o calçado? Relaxa. Você vai encontrar a sua cara metade. Algo que combine com você. Sempre tem. É bom nem olhar. Me ir passando direto. Sempre tem. Se parar para olhar, se apaixona. Levo. Dá um jeito e leva. Segundo uma pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito, divulgada nesta semana, quase metade das pessoas já compraram alguma coisa que nunca usaram. O cliente chega na loja, disposto a comprar uma camisa, por exemplo. Aí acaba levando outro produto e outro. E mais uma coisinha, sem ao menos precisar. A cliente entra querendo uma calça azul, vamos supor que não tenha. As minhas funcionárias já sabem que daí podem mostrar outras coisas de uma calça azul. Pode virar uma calça preta, uma camisa, um sapato. E assim vai. E para você é bom negócio. É ótimo. Ah, o irresistível mundo do consumo. Aquela vontade incontrolável de limpar as araras das lojas e levar tudo para casa. É, meu amigo. Para a maioria das pessoas, fazer isso é como uma recompensa para si. Até quem não sabe o que é dinheiro, já gosta de comprar. O brasileiro tem disposição de sobra para gastar. O que falta é planejamento. Organização mesmo. Colocar as contas em ordem e comprar aquilo que realmente é necessário. Prova disso é que 30% dos brasileiros sonham com a casa própria. Só que entre sonho e realidade existe um abismo, chamado consumo desnecessário de coisas relacionadas à aparência. Quer dizer, as pessoas acabam comprando coisas que não precisam, se distanciando cada vez mais dos seus sonhos. Comprar essas coisas mais práticas, mais fáceis e mais acessíveis, dá momentaneamente uma sensação de bem-estar. Então a pessoa tem que trabalhar muito o autocontrole para ficar durante algum tempo passando necessidade ou privação, para lá na frente conseguir o bem. E não é todo mundo que consegue ter esse autocontrole. A psicóloga diz que o consumo exagerado funciona como compensação por alguma frustração. Dependendo se ela está ansiosa, dependendo se ela está estressada, dependendo se ela está se sentindo inferiorizada ou quer se sentir parecida com outra pessoa, ela acaba tendo uma probabilidade maior de compra. Se paixão cada um tem a sua, a Niara tem duas. O namorado e o hábito de gastar. Consumista assumida. Ela comprou de uma vez só cinco pares de calçado. Estava na promoção e comprei cinco pares de sapatilha. E já se arrependeu? Arrependi, porque eu não vou usar. Vaidosa. Fiz cá entre nós. Precisava ter comprado 20 batons de uma vez? Não preciso, mas eu acabo comprando. E aí compra por quê? Por impulso. Quando compra em exagero, tem até um lugar secreto para guardar suas coisas, para não arrumar problema com a família. Ela viu a sacola da loja, perguntou, mas eu falei que era só para experimentar. Mas já está comprado. Está comprado. Mas gastar desenfreadamente não é regra para as mulheres. Muitas procuram viver esse relacionamento entre elas e as coisas que compram sem cobrança. Ah, a gente olha, toda mulher gosta, né Carol? Já comprar já é outra história. Já comprar já é outra história. Não, eu estou precisando, primeiro tem aquela coisa, né? Estou precisando? Se estou, vamos comprar. Se não, vamos dar um tempo e esperar uma oportunidade que a gente está precisando realmente, né? Cuidado para essa paixão não ser apenas uma ilusão. Se você perceber que realmente saiu da normalidade, as pessoas estão te questionando, se você começou a esconder as compras que você faz, é legal você procurar uma ajuda para tentar entender o porquê o comprar entrou na sua vida. E aí 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 Obrigado.